Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Dudu, da equipe do Botafogo, autor do segundo gol na vitória diante do comercial no clássico Comefogo. Dudu, a primeira pergunta. Gostaria que você descrevesse o seu gol desde o início da jogada no campo de defesa até o arremate e comemorar com a torcida. Acho que foi um lance que o Gustavo, o Gustavo estava com a bola, aí ele lançou, deu um belo passe, um belo lançamento, eu fui feliz em dominar ali bem, ajeitar e arrematar para o gol e fazer um belo gol. E depois eu fui lá para a torcida, o time inteiro foi lá para a torcida comemorar, que foi uma emoção muito grande. A segunda pergunta, Dudu, você teve boa participação no clássico sendo elogiado pelo Paulo. O que fazer para ter uma nova oportunidade no Brasileirão? Acho que é continuar trabalhando, igual eu vim fazendo, estava em um período machucado. É continuar trabalhando, treinando e quando surgiu a oportunidade estar preparado. Próxima pergunta, Dudu. Dessa vez você foi destaque pela boa atuação e o gol. Você não fez mais aquela comemoração com o pedido de silêncio em direção à torcida. Sabemos que você teve uma conversa dura com o Paulo Baier sobre isso. Como foi essa conversa e o que você aprendeu depois de toda a polêmica com a torcida? Tive uma conversa com o Paulo Baier, em frente ao grupo também, ele conversou. Para não fazer mais, ele é um cara experiente e conversou comigo, me orientou para não fazer mais, que estava causando polêmica. Então, na hora ali eu resolvi ir lá comemorar com a torcida, pedir desculpa também para a torcida e foi isso. Próxima pergunta, Dudu. Você acha que após a boa atuação no Clássico, você merece uma chance no Brasileiro? É igual eu falei, é continuar trabalhando, tem jogadores muito qualificados aqui e o Paulo Baier está sempre colocando a melhor equipe e continuar trabalhando. Quando surgiu a oportunidade, igual eu falei, está preparado e pronto. Dudu, você sempre foi tratado como uma das grandes promessas do Botafogo. Você acha que está sendo mal aproveitado e que deveria ter maiores oportunidades e sequência no time principal para uma futura venda e render lucros aos cofres do clube? É igual eu falei, tem jogadores muito qualificados aqui, a disputa entre as posições são sadias. É o que eu falei, continuar trabalhando para estar preparado para a oportunidade. A última pergunta para você, Dudu. Quem tem te orientado fora de campo, principalmente nesse período de turbulência de relação com a torcida? Você tem um acompanhamento psicológico ou um profissional que te ajude a amadurecer dentro e fora de campo? Acho que a comissão técnica toda conversa com a gente, comigo, desde o Paulo Baier até a tia da cozinha, sempre estão ali nos ajudando. Converso com a minha família, eu converso com os preparadores físicos, o Melo, o Rafa, o Luquinha também. Então, eles estão sempre ali me ajudando, me orientando para estar bem mentalmente e fisicamente e para executar um bom trabalho.